Olá, interrompemos a programação para transmitir a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após a abertura do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Veja como foi. Presidenta, como a senhora avalia a questão indígena e os conflitos que estão acontecendo? Olha, eu acredito que nós, o Brasil, nós temos uma população indígena e não podemos negar essa existência até porque ela é a população originária do país. Isso não significa que outras populações que se estabeleceram no Brasil também não têm direito. Eu acho que essa é uma questão que tem de ser feita com base no diálogo. Agora, o Brasil, o governo brasileiro, cumpre lei rigorosamente. O que a justiça dispõe para nós fazermos, nós cumprimos. Agora, sempre vamos preferir o processo negocial para evitar choques, mortes, ferimentos, até porque eu acho que isso é algo que é característico da sociedade brasileira. A gente sempre prefere, o Brasil sempre prefere, o Brasil que eu falo aí são os homens e as mulheres desse país. Sempre preferem uma solução negociada, uma solução sem atrito. Agora, nós também temos uma característica. Nós cumprimos a lei e achamos que a lei não é algo que as pessoas podem falar. Não gosto dessa, gosto daquela. Não é assim. Todo mundo nesse país cumpre lei. Do presidente da República ao bebê que acaba de nascer, ele nasce sobre um arcabouço, que é um arcabouço legal, constitucional, que garante que nós todos aqui vivamos em paz e harmonia. Então, isso é algo que, como presidenta da República, eu faço inteiro, mas inteiro e total. Eu faço mais do que inteiro e total. Eu acho que está no âmago da minha condição de presidente. Eu faço disso um elemento de característica da minha condição presidencial. Essas desocupações imediatas determinadas pela justiça, presidente, elas são difíceis de serem cumpridas? Eu não discuto, nem posso fazê-lo, viu, Tânia? É decisão judicial. Não cabe a ninguém fazer esse processo. Presidenta, o país tem espaço para os dias? Nós sempre preferiremos processos negociais, mas cumpriremos todas as decisões judiciais. E o país, presidente, tem espaço para os dias? Tem mais? Tem. Ainda tem espaço na Amazônia? É inevitável sempre? Não, eu não sei, eu acho que essa é uma discussão que o Brasil tem de travar. Eu acho importante essa fala do professor Pingeli hoje. Nós, de fato, conseguimos uma vitória com a redução que temos no desmatamento. Vocês vejam que de 2004 para cá nós reduzimos o desmatamento como fonte de geração de gás de efeito estufa e também como fonte de destruição de uma nossa riqueza patrimonial que é a Amazônia. Nós conseguimos isso. Quando nós conseguimos isso, outros desafios acontecem e aparecem. Aliás, como acontece em todas as áreas da vida, é assim. Agora, nós teremos de ter um cuidado muito grande com a redução das emissões geradas pelo setor de energia, do uso de energia, seja na hidroeletricidade, porque a hidroeletricidade, quando você não tem reservatório, o que é que faz o papel de reservatório? Uma térmica. E uma térmica é muito mais poluente do que uma hidrelétrica com reservatório. Além disso, eu gosto muito de enfatizar o que nós fizemos ontem, viu, gente? Nós, ontem, lançamos mais uma vez o programa ABC. Dentro do plano safra da agricultura, do agronegócio e da pecuária, nós lançamos o programa que é ABC, é a Agricultura de Baixo Carbono. Que colocando em torno de 4 bilhões e meio para financiar práticas sustentáveis na área agrícola, como plantio direto na palha, como rotação, labora, pastagem, floresta, fixação de nitrogênio no solo e recuperação de pastagem. Por que que isso? Isso não só aumenta a produtividade do país, mas é a adoção de técnicas avançadas. Estamos colocando 4 bilhões e meio, um juros de 5% e prazo de 8 a 15 anos. Vocês vejam que foi crescente o acesso a essa forma de financiamento. Atraiu os produtores. Por que que atraiu os produtores? Primeiro, porque é um crédito de boa qualidade. É um crédito barato e de prazo maior. Segundo, porque é o contrário do que muitos possam pensar. O uso dessas técnicas mais adequadas ao meio ambiente, a chamada agricultura de baixo carbono, ela é extremamente eficiente. O produtor que adota essa técnica, ele acaba ganhando. Por que que ele ganha? Porque ele consegue produzir mais, com melhor qualidade e com menor custo. Considerando que há um financiamento governamental adequado para isso. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após a abertura do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas no Palácio do Planalto, em Brasília. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.